Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que eu tenho dito muito nos meus treinamentos e tenho dito muito para os meus alunos o consultor não sabe tudo, não sabe e nem é obrigado a saber de tudo dentro de uma empresa saber de tudo, ter expertise em todas as áreas em tudo que se passa dentro de um sistema tão complexo quanto é uma empresa, uma organização e nesse caso, o que eu costumo dizer para quem me pergunta isso lá no grupo e tem me perguntado muito isso lá, o que eu costumo dizer é o seguinte é preciso que você tenha uma expertise em alguma área é importante, é imprescindível que você tenha um conhecimento que seja útil e relevante e que esse conhecimento seja tão essencial para as empresas que elas estejam dispostas a pagar você para obter aquele conhecimento para obter os resultados daquele conhecimento aplicados lá dentro da empresa então isso é que um consultor tem que ter um conhecimento que seja útil que possa gerar valor para a empresa em alguma das suas áreas e que possa, claro, impactar em toda a organização é claro que o consultor precisa ter um conhecimento conceitual de todo o negócio ele precisa entender o modelo de negócio do cliente e claro, tem que entender que impacto aquela área específica que o consultor atua tem em todas as demais áreas se você tem uma ideia bem conceitual, se você tem um entendimento conceitual de todo o negócio, de todo o modelo de negócio você consegue observar que impactos cada uma das áreas tem entre si e com aquela que você está atendendo e isso te permite, por exemplo, orientar o empresário orientar o cliente que você está atendendo a trazer de fora algum profissional para atender especificamente aquela área que não é o seu expertise então imaginemos que você esteja trabalhando na área financeira você é um profissional da área financeira, um consultor de finanças e você observa que na área de produção existe ali uma deficiência na produtividade que está dando impacto no desempenho, na performance financeira e aí você já precisa orientar o cara para trazer alguém que seja mais experiente talvez um engenheiro de produção ou um consultor da área de engenharia de produção para melhorar, otimizar ali os processos na área de produção para que você tenha performance melhor lá na área financeira ou se você percebe que a área de produção que se você é um cara que está trabalhando na área de produção você é um consultor da área de produção e percebe que a empresa tem uma capacidade operacional que está muito além daquilo que ela está utilizando provavelmente a área de vendas e de marketing não esteja sendo tão efetiva e aí você já precisa orientar o empresário para ter uma pegada mais forte no marketing na área de vendas, requalificar a equipe de vendas talvez e enfim, você precisa ter, e eu já te recomendo ter, é claro parceiros estratégicos que possam ser indicados por você naquela empresa que você está atendendo então se o cara está precisando de um trabalho de marketing e você tem um parceiro de marketing chama esse cara para fazer um trabalho lá com quem você já deve ter inclusive uma parceria para ser recompensado também, remunerado também não há mal nenhum nisso, eu faço isso e conheço muita gente que faz isso você recomenda, o profissional, se a empresa contrata e ele faz um bom serviço aquele cara vai te recompensa também porque é um parceiro estratégico seu e vocês têm aí uma relação de mão dupla em que ele indica você, você indica ele então o que você precisa na verdade não é saber tudo mas sim ter vários parceiros estratégicos que possam dar suporte à empresa e se você tem isso, você consegue oferecer soluções completas para o seu cliente, para aquele cara que você está atendendo porque primeiro, você faz o seu trabalho na área que você atende digamos que você atenda na área de recursos humanos na área de pessoas, formação de pessoas treinamento de pessoas, desenvolvimento de liderança se você trabalha com isso, você vai lá e faz o seu trabalho nessa área mas se você percebe que o cliente está precisando também de alguma coisa mais específica na área de produção ou talvez em trabalhar o clima organizacional e você já vai indicar alguém que tenha expertise nessa área para poder atender o cliente nisso e assim vale para todas as áreas é claro que a gente sabe que existem consultores que têm um portfólio muito maior, muito mais vasto e o cara consegue atender várias áreas e ele consegue fazer uma consultoria completa ali dentro da organização isso aí também a gente sabe que acontece mas não é uma obrigação você como consultor não precisa carregar o peso dessa responsabilidade de saber tudo o que se passa dentro de um sistema tão complexo como é uma empresa, como é uma organização então não precisa carregar esse peso você precisa ter sim uma especialidade você precisa ter sim um conhecimento que seja útil e relevante e ter parceiros estratégicos que você possa recomendar para poder darem suporte ao seu trabalho e oferecer soluções completas para o seu cliente então essencialmente era isso daí muito obrigado por me assistir e se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento um grande abraço e até a próxima